Música Música Nós saudamos todos os presentes a este evento, bem como todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Iniciamos essa programação da terceira edição do Trombetas e Festas informando que estamos sendo ouvidos e assistidos em todo o planeta com tradução para mais de 60 idiomas além das mais de 4 mil pessoas que estão participando presencialmente aqui deste evento o nosso sinal está sendo recebido por aqueles que estão agora reunidos em todos os templos da Igreja Cristã Maranata tanto no Brasil quanto no exterior e aqueles que nos assistem pelo nosso canal no Youtube pela Rede TV em transmissão nacional e também por diversas outras emissoras de rádio e televisão e pela Rádio TV Manaim pela internet e também através da nossa Rádio FM e pelos canais 126 e 381 do sistema aberto de transmissão via satélite estamos falando a partir do Manaim do Espírito Santo localizado na região serrana do estado no município de Marechal Floriano próximo a Domingos Martins ressaltamos que tanto a presença quanto a audiência de todos nos honra muito nesse momento nós vamos dar início a esse evento com uma oração inicial e para isso eu convido todos a se colocarem de pé Senhor Deus nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e lançamos mão Senhor desta bênção que nos é ofertada para Senhor termos aquilo que é mais importante nesse evento a tua presença entre nós que tu perdoes as nossas falhas e nos deis a bênção Senhor de alcançarmos a mensagem que será trazida ao longo do evento nós oramos em nome de Jesus Amém todos podem se sentar grande é o Senhor Inclinai-vos, terra humildemente Grande é o Senhor Toda orai-os, sempre alegremente E gozijai de coração Ele é o Criador e nossa criação Viz que vende sua mão Sua voz, brilhas e planetas Suas três, suas três Tu põe-se a calma ou altas Obedece-nos, sossega o mar ao seu mandato Com raia se desfarar Resentos brotarão Obedece-nos, sossega o mar ao seu mandato Obedece-nos, sossega o mar ao seu mandato E paz, sossega o mar ao seu mandato Obedece-nos, 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 sossega o mar ao seu mandato Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse momento, nós vamos falar acerca de nós, a Igreja Cristã Maranata, apresentando para todo o planeta quem somos e o que fazemos no cumprimento de nossa missão bíblica como Igreja fiel à Palavra de Deus, sem, no entanto, perder de perspectiva a nossa função social. Vamos falar de projetos e de ações, como testemunho do que Deus tem feito conosco ao longo dos nossos 55 anos de existência como organização religiosa. A Igreja Cristã Maranata nasceu em 1968 como resultado de um projeto profético de Deus ao longo dos séculos e vive o momento descrito na Bíblia Sagrada quando um povo estaria preparado para o que a Palavra de Deus chama de o Grande Dia do Senhor. Desde a sua fundação, a Igreja Cristã Maranata sempre buscou cumprir a sua missão bíblica de anunciar o Evangelho a toda criatura, mas também esteve atenta em cumprir o seu papel social, realizando para os seus membros e para aqueles que estão perto de nós todas as ações possíveis na assistência, no cuidado e na atenção àqueles que mais precisam. São diversas ações sociais de amparo e de socorro em caso de tragédias naturais em diversos lugares do Brasil e também do exterior. Vamos falar agora do lugar onde nós estamos nesse momento e de onde transmitimos o ensino doutrinário para os demais maraíns da Igreja Cristã Maranata. O Manaim do Espírito Santo, de onde estamos transmitindo esse evento, fica localizado próximo ao município de Domingos Martins e é em um lugar de grande beleza e esplendor que fica incrustado entre as montanhas na região serrana do estado. Aqui no Manaim, a infraestrutura permite receber mais de 4 mil pessoas e a natureza exuberante convivem de forma harmoniosa. Além do ambiente adequado para a realização de cultos e seminários, o Manaim ainda conta com duas fazendas, diversos lagos, fontes, chafarizes e uma imensa área para a circulação e proveito daqueles que aqui vêm. Atualmente, são mais de 80 Manains espalhados por todo o Brasil e também no exterior, lugares reservados para o ensino da doutrina e para que os membros da Igreja Cristã Maranata e suas famílias desfrutem de espaços em perfeita harmonia com a natureza e em profunda comunhão com Deus. Essas são imagens de outros Manains do Brasil. Agora vamos falar sobre a família. Em primeiro lugar, queremos ressaltar que, segundo a Bíblia, a Palavra de Deus, a família é uma instituição estabelecida por Deus e, portanto, é valorizada pela Igreja Cristã Maranata. Nas nossas igrejas, em todo o planeta, há um especial cuidado com as famílias por parte dos nossos pastores e também dos nossos membros. Nos nossos Manains, eventos reúnem pais e filhos nos fins de semana e feriados para juntos aproveitarem as belezas locais e viverem momentos de interação, aprendizado e glorificação ao nosso Deus. Como consequência do nosso cuidado com as famílias, falaremos agora sobre as nossas crianças. O cuidado com a criança começa no dia a dia nas nossas igrejas, no ensino bíblico, na valorização dos pequeninos como membros ativos nos nossos cultos e também no preparo para terem um futuro digno e honroso, tanto como cidadãos em formação de seu caráter, como na condição de servos do Deus Altíssimo. As crianças e adolescentes aqui no Manaim aprendem noções de economia, saúde, prevenção de acidentes domésticos com o corpo de bombeiros e com a brigada dos brigadistas do Manaim. Aprendem também noções de primeiros socorros e até de combate a incêndio, mas no momento em que elas se integram com a natureza, no plantio de milhares de mudas nativas da Mata Atlântica, é que a formação cidadã se completa, quando aprendem o valor do cuidado e da preservação do meio ambiente. Ainda como projeto, tendo como público o alvo a criança, há um grupo que foi criado que é responsável pelo ensino e acompanhamento das nossas crianças com necessidades especiais, preparando-as para o futuro que as espera. Como principal projeto educacional, e tendo como foco a valorização da formação acadêmica das nossas crianças e adolescentes, o Centro Educacional Eduard Dode é uma escola de ensino fundamental e médio, com base conservadora, e que oferece às crianças a oportunidade do acesso ao ensino de qualidade, com a melhor metodologia do mercado, e com as mais modernas práticas pedagógicas, além disso, com acompanhamento familiar e assistência espiritual, sempre que for necessário. Vamos falar agora sobre as missões evangelísticas e sociais realizadas pela Igreja Cristã Maranata. No Sertão Nordestino e na Amazônia Oriental, esse trabalho é feito, e esse trabalho está entre os principais projetos da Igreja Cristã Maranata. Essas ações são de importância fundamental, e são realizadas várias vezes ao ano, tendo como áreas de atuação os municípios de pior IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Esses lugares estão no Sertão Nordestino e no Arquipélago de Marajó, no estado do Pará. Intituladas por nós de Missão Sertão e Missão Amazônia, o trabalho visa levar uma palavra de esperança associada à assistência e saúde e outras ações básicas a milhares de pessoas carentes, sobretudo de Deus, mas também de apoio e perspectiva para essa vida. A Missão Sertão é realizada no Semiário do Nordestino e a Missão Amazônia nas comunidades e pequenas cidades ribeirinhas, muitas vezes esquecidas no Arquipélago de Marajó. A cada edição de cada uma dessas ações, 50 voluntários entre médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais e profissionais de várias especialidades viajam voluntariamente a partir das suas cidades de origem e se reúnem em cidades base como Belém, no Pará, e Guanambi, na Bahia, além de Petrolina, no estado de Pernambuco. De lá saem para visitar as cidades e comunidades nos locais mais carentes da região e prestar assistência aos seus moradores. Pessoas antes esquecidas e distantes têm suas vidas mudadas, com assistência prestada pelos nossos voluntários. Todos são recebidos pelas nossas equipes, têm acesso à assistência em saúde e aos medicamentos prescritos pelos nossos médicos, tudo gratuitamente. Além disso, o mais importante apoio, ouvem a mensagem da salvação que dá sentido à vida e prepara o homem para o encontro com o Senhor Jesus. É importante reforçar que a Igreja Cristã Maranata leva muito a sério o seu papel social, desenvolvendo e promovendo diversas ações nessa área de atuação. Queremos compartilhar com todos aqueles que nos assistem agora. Com o objetivo de atender as comunidades próximas aos nossos templos e também aos manaíns, outros projetos também são realizados. Duas dessas ações se tornaram notórias no estado do Espírito Santo. Mas queremos ressaltar que há mais de 20 anos, a Igreja Cristã Maranata iniciou, em parceria com a Fundação Manuel dos Passos Barros, o serviço de atenção gratuito a pessoas com câncer de pele, com os recursos mais modernos para o diagnóstico e cura da doença, que tem bastante relevância no nosso estado. Mais recentemente, o Dia Especial de Ação Social foi realizado no Manaí de Cariacica, que é uma cidade da Grande Vitória, e que ofereceu à população da região dezenas de serviços gratuitos, contando com o apoio e a participação de centenas de membros da Igreja Cristã Maranata e voluntários que se colocaram à disposição para esse evento, profissionais das mais diversas áreas de saúde, do direito, da segurança, dentre muitas outras áreas de atuação. Uma outra grande ação foi a parceria da Igreja Cristã Maranata com as autoridades governamentais. Em ambas as ações, as estruturas de quase uma dezena de manaíns instalados em Vitória e região foram cedidos e utilizados no Dia da Ação Social e nos períodos de imunização contra a Covid-19 e também para diversas outras campanhas de vacinação. Mas nós temos também consciência da nossa responsabilidade ambiental. Diversas ações comprovam o zelo e a forma responsável com que a Igreja Cristã Maranata trata o meio ambiente. Dentre as ações, a inauguração e implantação de usinas de captação de energia fotovoltaica, conhecida como energia solar, em igrejas manaíns e em propriedades da Igreja Cristã Maranata, que já alimentam de energia limpa e renovável as igrejas do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais. Há ainda projetos já implantados e em implantação em outros estados brasileiros. Em breve seremos totalmente sustentáveis em energia elétrica, em todos os nossos templos. Outro projeto notável é a Estação de Tratamento de Água de Reuso, uma estação que trata esgoto e reaproveita mais de 80% da água que é utilizada aqui no Manaim, reabastecendo lagos, utilizando na limpeza e preservação do verde local. São reaproveitados cerca de 2 milhões de litros de água por mês aqui no Manaim. Não há limites para a transmissão da Palavra de Deus. E esse evento de hoje é uma prova disso. O objetivo da igreja que vive o Evangelho de Cristo é o de que todos aqueles que precisam ouvir a Palavra tenham essa oportunidade através do nosso trabalho. Os surdos, surdos cegos e cegos já são assistidos em todos os eventos e transmissões feitos pelo sistema de comunicação multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Um público especial ou de especial cuidado dispensado e que é atendido há quase 20 anos pela instituição. Em cada evento aqui no Manaim e em nossas igrejas, há uma quantidade notável de membros da instituição que se dispõem voluntariamente a aprender a língua brasileira de sinais e atuam como intérprete de libras, fazendo com que o ensino e a mensagem bíblica cheguem àqueles que não podem ouvir. Além disso, um projeto que utiliza tecnologia de impressão 3D permite que pessoas portadoras de deficiência visual possam ter a real dimensão daquilo que a Bíblia ensina e também do mundo à sua volta. Dois outros importantes projetos executados pela Igreja Cristã Maranata são o trabalho de pesquisa sobre a relação entre a ciência e fé e o ensino baseado em organização e método. Com a participação de centenas de profissionais de diversos países, o projeto de ciência e fé busca difundir que a ciência é algo que se confirma na razão e seus mistérios são desvendados pela inteligência humana e pelas tecnologias desenvolvidas. Mas a fé é aquilo que vem de Deus e que nos faz transcender para além das medidas humanas, levando o homem a viver o projeto eterno de Deus. Seus mistérios só são alcançados pela revelação do Espírito Santo. Já o trabalho com organização e método apresenta orientações para as famílias no preparo de seus filhos para o futuro, sobretudo na orientação e acompanhamento da vida acadêmica das suas crianças, dos seus filhos. Esse projeto foi fundamental durante a pandemia com as crianças e adolescentes vivendo a nova forma de aprendizado online. No campo da assistência espiritual, destacamos o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Como reflexo da pandemia, pela qual todos passamos recentemente, percebemos uma grande necessidade da população em ser ouvida e receber uma palavra de conforto. A instituição criou, então, um serviço totalmente gratuito para assistir a todas as pessoas de qualquer parte do país e também do exterior 24 horas por dia, não importando a sua origem ou mesmo a sua religião. Através do número 0800 707 376 e de um outro número para ligação por WhatsApp, todos os que ligam recebem uma palavra de conforto e uma oração. Centenas de milhares de pessoas já fizeram uso desse serviço e relatam ter recebido uma grande bênção da parte do Senhor. Nós entendemos que a formação do verdadeiro crente em Jesus e até do bom caráter do homem passam necessariamente pelo profundo conhecimento da Bíblia e da doutrina nela contida. Para isso, o Instituto Bíblico Educacional Maranata foi criado para oferecer aos membros da instituição o ensino bíblico e doutrinário. E além do aprofundamento no conhecimento da palavra viva, muitos cursos de formação profissional e preparo dos jovens para o mercado de trabalho também estão disponíveis na plataforma digital do Instituto Bíblico. Além disso, o Instituto Bíblico é responsável pelas edições de diversos livros de autoria de pastores e de membros da instituição, além de boletins semanais e revistas que são publicadas periodicamente. Uma delas, inclusive, eu tenho em mãos aqui, foi oferecida as autoridades presentes e também está à disposição de todos na nossa livraria. Dentre essas publicações que temos em parceria com o Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata, está o Inário da Igreja Cristã Maranata, que é a coletânea pautada com o maior número de hinos já publicada no Brasil. Vamos falar agora sobre a estrutura que está permitindo que esse evento chegue em todo o planeta, o Sistema de Comunicação da Igreja Cristã Maranata. Através dessa estrutura tecnológica moderna, é que milhões de pessoas estão assistindo agora e participando deste evento todo especial. Nosso Sistema de Comunicação Multiplataformas está entre os mais modernos do nosso país. O SISCOM, Sistema de Comunicação, é formado por um sistema de transmissão via satélite, pela Rádio Maranhão, com transmissão através de FM e pela internet. E o canal do YouTube, que já conta com mais de um milhão de inscritos e que está sendo uma das principais mídias de transmissão deste evento. Mais recentemente, inauguramos a TV Manaim, com transmissão por satélite nos canais 126 e 381, para um número projetado de 20 milhões de domicílios em todo o Brasil e com programação 24 horas de conteúdos para toda a família. São diversas plataformas digitais utilizadas para dar a todos a oportunidade do acesso à doutrina bíblica, à mensagem do Evangelho Eterno e a louvores de adoração ao nosso Senhor Deus. Agora vamos falar sobre a obra no exterior, a obra para além dos limites do nosso país. Uma das marcas da Igreja Cristã Maranata é o crescimento da obra no exterior. São mais de 100 países do planeta e neles há igrejas instaladas e grupos reunidos sob a direção do mesmo Espírito Santo e vivendo as mesmas experiências e compartilhando a mesma doutrina bíblica. Estamos em todos os continentes do planeta como um só corpo e isso é uma bênção maravilhosa. Nós temos inclusive representantes de diversos países que estão presentes hoje a esse evento. Há anos, a Igreja Cristã Maranata, por meio de seu presidente, pastor Gedeutivo Italino Teixeira Gueiros e de muitos de seus pastores, tem sido homenageada em diversas cidades e estados brasileiros. Em câmaras e assembleias legislativas, eventos são realizados e são também o reflexo do respeito e do reconhecimento do papel da Igreja Cristã Maranata no apoio à sociedade e no posicionamento de atenção aos nossos governantes, como aliás nos ensina a palavra de Deus. Ressaltamos uma histórica sessão solene realizada pelo Senado Federal, um evento onde a mensagem profética pode ser anunciada em uma das mais altas cortes da nossa nação. Nós vamos falar agora sobre os nossos templos. São quase 6 mil templos e locais de culto em todo o Brasil e outro tanto no exterior. Os nossos templos são preparados para, de forma simples e funcional, oferecer conforto e segurança para que todos possam participar dos nossos cultos com alegria. são projetados e construídos para uma maior circulação de ar, o que torna o ambiente agradável e muito mais adequado no caso de reuniões presenciais, mesmo em tempo de infecções contagiosas disseminadas em locais fechados. Os nossos templos, que sempre obedecem ao mesmo padrão, identificam a nossa unidade, até mesmo no seu modelo. Nesse ano de 2023, adquirimos templos de construção secular nos Estados Unidos e na Inglaterra, permitindo a continuidade nesses locais de culto da pregação da mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus! A Igreja Cristã Maranata, ao longo de sua história, vive e testemunha grandes experiências. Experiências e sinais do imenso amor de Deus, da presença do nosso Senhor Jesus e da direção do seu Espírito Santo. Há muito mais que poderíamos apresentar além daquilo que apresentamos agora. Afinal, o Senhor Deus nos tem dado tudo. Mas o que queremos deixar registrado é que a nossa maior riqueza é o alcance da revelação do Senhor através da ação do Espírito Santo. Daqui a alguns instantes, nós voltaremos, vamos interromper aqui rapidamente essa nossa transmissão e pontualmente às 11 horas, nós retornaremos dessa vez em rede de transmissão com emissoras de televisão para todo o Brasil e também para o exterior. Durante esse rápido período, teremos um breve intervalo e pontualmente às 11 horas, já estaremos todos sentados nos seus lugares e prontos para o retorno à nossa transmissão. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus A igreja cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta, igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da igreja cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viver os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na Cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Amém. Nós saudamos a todos os participantes desse evento Trombetas e Festas Terceira Edição com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo meus irmãos e amigos em nível mundial, diretamente do Manaim do Estado do Espírito Santo com tradução para mais de 60 idiomas. E eu convido aqueles que estão presentes aqui no Manaim, nas nossas igrejas, a se colocarem em pé. Nós vamos orar, fazer o clamor pelo poder do sangue de Jesus iniciando este evento glorioso. Glorioso Deus e Pai, nós fazemos menção do sacrifício do Senhor Jesus pelo Seu sangue precioso, pelo Seu Espírito Santo derramado, para que este evento seja uma bênção para cada um daqueles que estão aqui conosco e que foram convidados ao redor do mundo. O nosso propósito nesse dia, Senhor, é que o Teu Espírito possa alcançar cada coração trazendo paz, consolo, segurança, esperança e sobretudo uma bênção de transformação de vidas pelo poder do Teu Evangelho eterno. Tudo o que está sendo feito aqui, Senhor, tem um objetivo, glorificarmos o nome de Jesus que é o nosso Salvador e Senhor. Nós assim oramos em nome Dele, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Amém. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Bendito Deus Criador. Bendito o Deus Redentor. Amém. 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 Que sempre o próprio Deus triunfa na glória A nossa força nada faz Estamos convencidos A nossa força o teu socorro traz E somos protegidos Se temos de perder E três as bênçãos de Demora a vida ao mar O do Jesus está E o amor de Deus O do Jesus está Sabemos com certeza Aleluia, glórias ao nome do Senhor Bendito seja o Senhor O Senhor tem derramado sobre nós A sua preciosa graça E nós vamos louvá-lo Com este hino Preciosa graça Que um dia Que um dia me salvou Me salvou Eu sempre estava A sua alma teus Perdi-me Perdi-me o que gostou. A graça então meu coração do medo me perdoa. O pão preciosa salvação que a graça me ganhou. Perigos que eu agradeci e a graça me valer. Eu salvo e salvo agora e venci ao céu o longo céu. O pão preciosa salvação que nele eu posso ter. O pão preciosa salvação A graça do Senhor Jesus, o nosso Redentor, nosso Salvador. Meus irmãos, essa será uma palavra introdutória e eu queria dizer aos irmãos que nós estamos empenhados nesse dia em proclamar, não uma religião nem tampouco as suas doutrinas por quê? Porque nós somos críticos e ao mesmo tempo responsáveis sem exceção de uma situação social, política mas principalmente religiosa de um mundo que está ao nosso redor sem respostas a tantos questionamentos. esta reunião esta reunião é uma autoanálise em que todos estamos envolvidos e eu queria fazer uma introdução breve porque o nosso objetivo é fazer mais uma proclamação profética relacionada a esse momento histórico e profético que o mundo está vivendo principalmente relacionado a proximidade do arrebatamento da igreja da igreja fiel prenunciado pelo Senhor Jesus pelos seus apóstolos e pela igreja os profetas do Velho Testamento também já haviam profetizado nós vamos falar rapidamente sobre a palavra maranata a palavra maranata é uma palavra bíblica de origem aramaica e ela é composta por duas outras palavras maran que significa nosso Senhor e atá que significa vem maranata o Senhor Jesus vem aleluia nós gostaríamos de evidenciar meus irmãos brevemente alguns marcadores proféticos que são avisos e sinais que apontam para esse momento de expectação que nós estamos vivendo muitos desafios estamos diante desses desafios sem solução e isso traz incerteza angústia principalmente aos nossos corações mas vejam nós não estamos abandonados já que temos sido avisados de tais ocorrências proféticas e é necessário buscarmos respostas diante de tantos desafios no ano de 2019 exatamente no dia 24 de novembro foi feita a primeira o primeiro evento trombetas e festas e foi uma abordagem quanto ao tempo profético chamado breve isso não foi inventado pela nossa igreja isso é bíblico está no livro de Apocalipse no seu primeiro versículo quando diz revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João as abordagens daquele evento meus irmãos foram feitas considerando três grupos primeiro a igreja segundo Israel e terceiro o mundo os gentios quanto à igreja o destaque foi a necessidade do preparo da igreja para o principal evento que é o arrebatamento da igreja o derramamento do espírito como preparo para esse momento do arrebatamento e foi evidenciada a profecia de Joel que o apóstolo Pedro repetiu no dia de Pentecoste e os irmãos podem ler comigo o que está ou o que será projetado leiam e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e os vossos jovens terão visões terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos essa foi a primeira parte aleluia segunda parte foi abordado sobre Israel a importância profética de Israel e foi mencionado um fato histórico que aconteceu no meio do século passado que foi a organização de Israel como nação em 1948 isso é um sinal profético que o próprio Senhor Jesus respondeu aos seus discípulos em Mateus 24 32 e 33 ele disse aprendei pois a parábola da figueira figueira é símbolo de Israel no Velho Testamento assim como a igreja né é simbolizada pela videira no Novo Testamento Jesus disse aprendei pois esta parábola da figueira quando já os seus ramos se tornam terros brotam folhas sabeis que está próximo o verão olhem só o complemento do versículo igualmente quando virdes todas estas coisas sabeis que ele Jesus está próximo as portas um sinal em Israel e por fim os gentios quanto aos demais designados de gentes que somos nós os demais povos muitos sinais proféticos foram destacados considerando o comportamento humano mas também as evidências dos sinais geofísicos que foram retratados naquela profecia que está em Apocalipse capítulo 8 que são os toques das trombetas que são avisos e sinais que a partir das três primeiras trombetas nós vamos observar fatos muito interessantes pode colocar na tela o Apocalipse 8, 1 e 6 nós abreviamos diz assim fez silêncio no céu por quase meia hora vejam meus amados que solenidade no céu no tempo de Deus houve um silêncio lá na eternidade e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam para tocá-las cada trombeta tem uma mensagem profética para o nosso tempo então vamos a primeira trombeta diz assim e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada observem meus irmãos Austrália Havaí China Indonésia Estados Unidos Portugal Grécia Rússia Chile e finalmente Canadá incêndios mais intensos da história abalam a economia do Canadá a Espanha o maior incêndio do ano na Espanha chega ao seu quarto dia eu pergunto a todos que estão nos vendo pelos canais televisivos e pelas outras mídias e a nós que estamos aqui essa trombeta já tocou já tocou já tocou vamos a segunda trombeta Apocalipse 8 8 e 9 e o segundo anjo tocou a trombeta e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar meus irmãos em 1970 vejam aquele grande oceanógrafo Jacques Cousteau olha o que ele escreveu no jornal O Globo 40% dos seres vivos no mar desapareceram nos últimos 50 anos mais de mil espécies já foram extintas e agora vejam a grande mancha de lixo no Pacífico que é uma foto que nós tiramos da internet outra foto com os peixes mortos ali os lixos nos mares a pergunta que fica é essa trombeta já tocou sim já tocou vamos a terceira trombeta rapidamente a terceira trombeta diz e caiu do céu uma grande estrela caiu sobre a terça parte dos rios sobre as fontes das águas e o nome da estrela é absinto ou absinto meus irmãos nós lembramos de um fato que aconteceu em Chernobyl as fontes das águas os lençóis freáticos atingidos por um desastre um desastre nuclear que aconteceu em 1986 mas o que nos chama atenção é que essa palavra em ucraniano significa absinto e absinto quer dizer amargo ou seja evidentemente além desse fato as fontes das águas estão contaminadas nós sabemos disso ninguém tem coragem de chegar num rio que antes era água potável e pegar uma canequinha e beber por quê? porque essa trombeta já tocou a terceira trombeta já tocou olha a situação atual de Chernobyl meus irmãos então tais fatos evidenciados e nós não temos tempo nosso tempo é curtinho esses fatos demonstram claramente que as três trombetas já tocaram e um detalhe interessante cada trombeta que toca os seus efeitos continuam o efeito da primeira trombeta está até os nossos dias da segunda da terceira então mostra meus irmãos que está faltando o toque da quarta trombeta a quarta trombeta é para nós a quarta trombeta vai tocar e a igreja a igreja fiel do Senhor será arrebatada e o sinal meus irmãos Jesus disse isso logo depois da aflição daqueles dias o sol se escurecerá a lua não dará sua luz as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas o interessante é que no capítulo 8 de Apocalipse tem um texto paralelo confirmando a profecia do Senhor Jesus pode colocar por favor e diz e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida terça parte do sol terça parte da lua e terça parte das estrelas dá para comparar os dois textos então meus irmãos quando Jesus fala disso ele apresenta no verso 30 de Mateus 24 eu queria que os irmãos lessem comigo o verso 30 e o verso 31 leiam comigo então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus aleluia Jesus está às portas o segundo evento meus irmãos sendo bastante breve aqui foi realizado no ano passado no dia 6 de novembro de 2022 e o assunto esteve voltado para a situação do homem a sua incapacidade ante aos obstáculos que o ser humano está vivendo bem como caracterizados pela profecia de Joel os irmãos que estavam presentes vocês leram conosco aqui multidões multidões no vale da decisão porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão então naquele dia foram feitos alguns questionamentos pode colocar na tela nós vamos ler juntos para onde estamos sendo levados haverá uma nova guerra mundial quem virá em nosso socorro qual a situação do mundo atual os irmãos vão ver na próxima mensagem porque o mundo está assim tão desequilibrado desmoronando e aí meus irmãos alguns problemas no aspecto social político e religioso foram abordados e nós estamos vendo um mundo em convulsão um mundo em rebelião tanto na área social quanto na área política quanto na área religiosa no aspecto social nós temos visto aquilo que se chama de engenharia social o desmonte que ela tem feito engenharia social é uma técnica de manipulação empregada por criminosos virtuais de induzir os seus os usuários menos com menos conhecimento nessa área para infectar computadores para quebrar normas de segurança então isso é um fato mas também pelo ativismo certamente o pastor Gedeiro Tigheiros vai falar sobre isso político como está o ambiente político como está o aspecto político do mundo do mundo nós não estamos falando pontualmente estamos falando do mundo sem uma liderança um aspecto lideranças não confiáveis agora o nosso assunto o aspecto religioso como está a religião como está o cristianismo também vai ser muito bem abordado daqui a pouco a fé ideológica com base na filosofia na teologia que são a partir do conhecido você pega a parte literária da bíblia a partir do conhecido mas por que está nessa situação que nós vamos ver pelo abandono do Pentecoste pelo abandono do derramamento do espírito por uma bíblia sem revelação por um cristianismo sem aquilo que é profético sem um mistério um evangelho sem um mistério isso leva a crise de fé e encerrando aqui meus irmãos a minha breve palavra outros questionamentos foram ditos quando será a última mensagem nós respondemos no final do evento do ano passado quando será hoje quem será o mensageiro o mensageiro vem do Espírito Santo a inspiração do Espírito Santo uma igreja cheia do Espírito Santo é a mensageira e qual será a mensagem a mensagem é uma mensagem de salvação de arrependimento quem crer e for batizado será salvo aleluia para o o o o o o o Amém. 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 Estamos falando para os irmãos aqui, nessa classe, temos outra ali, mais um grupo, está do outro lado. E também para o Brasil e o exterior. Mas a nossa palavra, inicialmente, é pedir desculpa aos irmãos, porque tocaram aqui uma corneta. E muita gente se assustou, não foi? Mas olha, essa corneta, enquanto estiver ouvindo, está ótima. Mas tem uma, que você precisa ouvir. Ela é espiritual. Trombeta. Então, a palavra aqui, o assunto aqui, está envolto de trombeta. Trombeta é aquele instrumento, usado no Velho Testamento, que era o chamado xofar. Que era feito do chifre do carneiro. E o chifre do carneiro, era todo preparado, para dar os toques, que eram necessários para divertir o povo. De um modo geral, chegada do rei, qualquer guerras, e tudo, preparar o povo, que só aquele povo conhecia os toques. Quando o assunto veio, para o Novo Testamento, ele já veio trazido no Velho Testamento. A mesma palavra, existia também, no Velho Testamento, trombetas de metal. Mas, a trombeta principal, que era o sofá, era um instrumento fabricado pelos sacerdotes. Então, era simplesmente, tinham o chifre do carneiro, preparado, cortado, para dar o som, para dizer o seguinte, o cordeiro morreu, mas ele está vivo. que era pelo sopro do Espírito. Então, Deus fala ao homem, pelo seu Espírito, através do cordeiro, que é Jesus. Então, Jesus, a figura ali, da trombeta, o sopro do Espírito, é Jesus falando, ao coração do homem. Mas, eu vou fazer uma observação aqui. É muito, o irmão pastor, falou aqui, a respeito de, marcadores proféticos, e, nós vamos fazer uma contextualização, aqui, inicialmente, de alguns aspectos, que são importantes, para aqueles que estão nos ouvindo. Muitas pessoas, nunca ouviram, o que é marcador profético? Não é? Então, nós vamos ver, que, Deus, Ele se revela, Ele se revela, ao homem, de várias maneiras, mas, a sua palavra, a Bíblia, é a forma, mais, prática, do homem, conhecer, aquilo que Deus, quer falar com ele. Então, toda a história da Bíblia, é, o homem, e Deus. O homem que errou, o homem que acertou, o homem com suas falhas, o homem perdoado, o homem pecador, tudo está lá na Bíblia, é gente. Então, Deus não se esquiva, em modo, de modo, nenhum, em maneira, vamos dizer, nenhuma estranha, de colocar o homem, com suas falhas, com seus defeitos, está lá na Bíblia, para mostrar, quem é o homem. Somos nós. Mas, vamos lá. Então, quando Deus, fala, ao homem, por revelação, Ele está falando, daquilo que foi, profetizado. Então, está na Bíblia, está profetizado. Então, a Bíblia, é o livro, que tem, Velho Testamento, Novo Testamento. Quem foi que escreveu a Bíblia? Homens, inspirados pelo Espírito Santo. Então, você só vai conhecer, a revelação, se o Espírito Santo, te revelar. Entende? Se não revelar, você fica na letra. E a Bíblia diz assim, a letra mata, o que dá vida, é o Espírito. Então, é a sua dependência, de um Deus, que se revela. Se esse Deus, não se revela, para que Deus? Não é verdade? Não vamos, não vamos trazer problemas aqui, para os nossos irmãos, amigos que estão aqui. Mas vejam só, então, o tempo aqui, é uma questão, que tem que ser, bem entendida. O tempo do homem, é o cronos, é o relógio, séculos, anos, vida, horários, horas, semanas, então, é o tempo do homem. O tempo de Deus, é o kairos, ele não marca, o nosso tempo, nós não estamos marcados, aqui, pelo tempo, do cronos, no tempo do cronos, nós estamos, há dois mil anos, do cristianismo, aproximadamente, porque o cristianismo, só começou no ano 33, não é? Vamos completar, os dois mil, lá pelo, pelo ano 33, próximo. Mas vejam só, Deus, fala, no tempo dele, ao homem, é chamado, kairos, a palavra grega, kairos, o cronos, é o tempo, do homem, então, ele mede, ele fala, dentro desse tempo, ele faz o que ele quer, mas o de Deus, não, o Deus é o kairos, é por isso, que é a nossa grande preocupação, para o lado profético, quando, o Senhor nos trouxe, para, uma instituição, com o nome de, Maranata, o Senhor nos trouxe, com uma inconvérsia, de trazer, sempre, a grande preocupação, de ouvir, e saber, o momento, que estamos vivendo, então, estamos aqui, temos que saber, que momento, nós estamos vivendo, os assuntos, foram mencionados, de outras trombetas, assuntos, não é, o mundo, com suas grandes dificuldades, o homem, no vale, não é, multidões, no vale da decisão, o texto, que foi lido, não é, o homem não sabe, para que lado vai, o vale está lá, vamos dizer, no lugar profundo, querendo sair, mas está cercado, todas as pessoas, estão cercadas, e não vamos tratar, desse assunto, porque todo mundo, tem seus cercos, e as cercas também, mas veja aqui, é muito importante, você entender, que, existe uma saída, então, foi mostrado, os homens, são no vale da decisão, mas aquele que invocaram, o nome do Senhor, será salvo, então, há sempre uma palavra, da parte de Deus, no sentido, da sua, misericórdia, ele trabalha assim, com Israel, diz assim, amei Israel, me abandonaram, fizeram, cisternas, rotas, cavar, eu dei a água da vida, mas eles não quiseram, cavaram para si, cisternas, rotas, mas veja só, uma observação, quando você fala de Israel, você está falando mal de Israel, mas pior do que Israel, o cristianismo, porque Israel, não teve, a benção, o batismo com o Espírito Santo, não teve derramamento, do Espírito Santo, e a igreja teve, o PT Costes, foi para mostrar, que ela não vive da lei, ela vive do Espírito, Espírito, então ela não é, ela não é, uma estrutura humana, simplesmente, ela tem, ela é uma estrutura humana, mas ela tem que ter, o cabeça, que é divino, que é o Senhor Jesus, que age, pelo seu próprio Espírito, vamos lá, então nós temos, aqui uma palavra, hoje é, o mundo em rebelião, aí você vai dizer assim, rebelião, é, rebelião, o profeta Abacuque, viveu, 700 anos, antes, de Jesus, e você vai lá, no Velho Testamento, ele vai mostrar, as três grandes, rebeliões do homem, principais, então nós vamos ler, por exemplo, Abacuque, 2,7, a família, e na visão de Abacuque, eu vejo os lares, em aflição, ele está falando, dos nossos dias, os lares, estão em aflição, os filhos, o casamento, não precisamos tratar disso, porque, todo mundo tem, sua probleminha, então veja, probleminha, às vezes, um pouco maior, do que pequeno, não é, mas vejam aqui, todos tem, família, então, ele diz o seguinte, os lares, estão em aflição, e Jesus diz assim, naquele tempo, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra, nora, nora, sogra, não é problema, agora não, Jesus já falou nisso, mas pior disso, que é o gênero, pior do que a sogra, é gênero, mas vamos lá, então, como o nosso assunto, não é esse, o gênero está aí, que o povo quer brigar comigo, contra os governos, então, o mundo, é contra o governo, você pode fazer, o que você quiser, governador, pode fazer, tudo o que você quiser, todo mundo está contra você, entendeu, na hora da, na eleição, entendeu, não, porque eu não gosto dele, porque ele é assim, porque ele faz aquilo, você faz tudo, né, e você diz assim, por que você não gosta de mim, se eu nunca te ajudei em nada, não é isso, às vezes você tem essa pergunta, não é, mas, é o mundo, com a sua ingratidão, com a sua forma, de se rebelar, então, há um mundo em rebelião, ele está em rebelião, no lar, ele está em rebelião, na política, no governo, quer dizer, não tem quem governe, não existe, então, há um mundo, em rebelião, mas o pior, da rebelião, sabe onde está? Na religião, a religião, quando você olhar, a religião, não tem negócio, pior no mundo, nunca, você não vai ver nada, igual a religião, tudo que é guerra, tudo que é problema, a religião está no meio, não adoram? aí você pergunta, a nossa religião, porque nós somos donos de Deus, esse que está o problema, as religiões, que se tornaram donas de Deus, está entendendo? Não tem o que dizer, a respeito dele, a não ser falar mal dele, a própria religião, porque quando, eu acho que a religião, que Deus é da minha religião, eu me comporto, indignamente, e todo mundo, fica com raiva de Deus, por minha causa, então, a religião, é a causa hoje, de que as pessoas, vivem, odeiam a Deus, nós vamos mostrar, as divisões, que nós estamos vendo, eu não vou falar, em outras religiões, eu estou aqui, eu sou cristão, vou falar nesse negócio, nosso aqui, essa complicação, que está aí, com o nome de, cristianismo, existe cristianismo? Existe, então, parte do cristianismo, tem uns que não tem nada a ver, com a Bíblia, tem mais nada, não tem compromisso nenhum, mas é cristão, está tudo certo, nós não temos nada, a reparar, o Evangelho, é diferente, o Evangelho, é de Jesus, e ele tem, um compromisso, que quem está, com Jesus, e é o Espírito Santo, quem governa, o Evangelho, não é o homem, aí quando diz assim, não é o homem, ninguém se assuste aqui, que eu não estou falando mal, de nenhum líder, nem estamos preocupados, com isso, a nossa, preocupação, hoje, é dizer, o momento profético, que nós estamos vivendo, e, o que vamos fazer, as perguntas, estão aí, várias perguntas, é assim, como será, quem virá, em nosso socorro, uma pergunta, que eu, deixou, da vez passada, são, são os líderes, não existe, nada pior, do que os nossos líderes, nunca existiu, não são os nossos líderes aqui, com aqueles, com quem, convivemos, são aqueles que estão, ditando o mundo inteiro, e eles não fazem, questão nenhuma, de massacrar, as populações, não foi o caso de Hitler, não foi o caso de Mussolini, Kadhafi, e outros mais, sabe porquê? Eles se esquecem, que eles vão morrer, é isso, aquilo, que trouxe, a grande revolta, quando Deus, criou o homem, é a serpente, e diz, olha aqui, escuta uma coisa, Eva, você, Deus está te enganando, porque, você vai ser, se você, desobedecer a Ele, você vai, conhecer, a respeito, do bem, e do mal, e, uma outra coisa, você vai ser igual, a Deus, e não vai morrer, é isso que, essa mentira, que Ele colocou, nos grandes líderes, e eu vou mostrar aqui, para, os nossos irmãos, nossos amigos, vamos ver, se nós, conseguimos aqui, então, há uma rebelião, permanente, contra Deus, isso, o mundo inteiro, ele está cheio, de religião, mas de repente, ele se volta, pronto, não crê mais em nada, ele não crê mais em Deus, o problema, deve ter que ser resolvido, e é o homem, isso é, filosófico, foi de Kant, foi de, aquele outro, que também morreu lá, Nietzsche, é amigo seu aí, que você falou, então, dez anos, no manicômio, antes de morrer, está dando norma, para todo mundo, Deus, não existe, é o humanismo, é aquilo que, a filosofia prega, não somos contra a filosofia, filosofia é ciência, e nós vamos respeitar a ciência, e gostamos, filosofia tem um encanto, mas, ela não transcende, e, a religião, pegou a filosofia, e jogou, no meio, nela, para justificar, uma fé filosófica, e a fé filosófica, é essa que daí, é de Kant, é de Nietz, é de Kierkegaard, é de Tillman, é de Brunner, é de, é de Schultz, então, uma série deles, teólogos, e, é tão forte, que chega, o teólogo, a dizer, escreveu um livro, que Deus morreu, você vai entender, um negócio desse, essa situação da religião, a religião está em, em revolta, os homens estão em revolta, e eu vou passar aqui, daqui a mais um pouco, o que a imprensa está dizendo, eles estão tudo aí, eles são os culpados, disso aí, e eu vou botar a culpa, toda neles, aqui, eles não tinham nada, que está aqui hoje, mas são meus amigos, eu vou ter um, um suquinho para eles, um franguinho, mas vamos lá, mas nós nos damos muito bem, necessário, imprensa, não é, não estou falando, em crenca, estou falando em imprensa, os irmãos estão entendendo, nem estou falando, em jornaleiro, eu estou falando em jornalista, então, para mim, tem uma diferença, muito grande, entre jornalista, e jornaleiro, imprensa, e em crenca, aqui nós não temos isso, graças a Deus, que eles vieram aqui, estão de coração aberto, e nós estamos contando com eles, para eles dizerem, o que eles estão dizendo, e eu vou mostrar aqui, para todos que estão aqui, a culpa era comigo, mas eu, antes de ler a culpa, o que eles dizem, o que a imprensa tem dito, mundial, aqui no Brasil, não é somente, nós estamos em um momento, profético, veja aqui, onde já existe, uma profecia, de um governo, único, o mundo está todo desesperado, sabe por quê? porque ninguém crê em governo nenhum, estou falando aqui, do nosso governador, nem dos prefeitos, que estão aqui, estamos falando aqui, isso de um modo geral, estamos falando a nível, mundial, ninguém crê, ninguém ama, nenhum, sistema político, nenhum, mas ele é imposto, e sabe quem está por trás disso? pode botar aqui, manda aí, para todo mundo ver, a estátua de Daniel, Daniel, profetizou, a respeito desse tempo, um sonho, que Nabucodonosor teve, e Nabucodonosor, chamou Daniel, Nabucodonosor foi, o primeiro grande império, daquela estátua, outros impérios existiram, mas foram lá, os assírios, de outros lá, os grandes personagens, como, a surba nipal, a saradão, então, assírio, homens extraordinários, mas, esse tempo, não foi contado, o senhor passou a contar, disse, eu vou mostrar, o que é que, é o homem, e o que é que está no governo, atrás, quem está, no governo do homem, interessante, é que quem coloca o homem, diz assim, ó, você não vai morrer não, mas ele quer exatamente, que o homem morra, nenhum regime, se sustentou, porque, o dono, dos regimes, ele vai mudando, ele pega o homem, bota o refém, nele, enche ele de poder, isso, aqui ó, não estou falando dos poderes, dos que desejam o poder, não, não estou falando disso, estou falando do homem, não é, dos quais, todos nós fazemos parte, um pouco mais, um pouco menos, mas tudo é a mesma coisa, é a mesma massa, é o desejo, de dominar, mas o desejo, de dominar do homem, está, e quem está por trás, da estátua, na estátua, de Daniel, ele diz assim, Nabucodonosor, que era o primeiro, grande império, ó, ninguém, é superior a você, ninguém, por isso, na estátua, é a cabeça de ouro, mas aí, Nabucodonosor, estava na maior felicidade, jardim suspenso, aí um pouco, veio Dario, Medo-Persa, vai lá Dario, o próprio dono, da estátua, vai lá Dario, derruba, Nabucodonosor, foi lá, aprendeu, o mundo, a partir dali, aprendeu muitas coisas, aprendeu, que a administração, valorizasse, beleza, o outro, aprendeu como se faz guerra, já o terceiro, já veio, o doido lá, com 12 anos, Alessandre, eu estou falando, doido, só pode, com 12 anos, que ele era, imperador, que era lá, imperador, sei lá, que troço que ele era, então, com 12 anos, dominou o mundo inteiro, só, na Palestina, ele fez mais, estabeleceu, mais de 50, cidades, incrível, em cima de um cavalo, agora, os irmãos, imagina ele de avião, não é? dominou o mundo inteiro, o grego, passou a ser falado, pelo mundo inteiro, por causa dele, como é que a turma, entendeu, não é? é o, é o, coenê, que é o grego, bíblico, não é aquele grego, não é? Clássico, dos, dos, filósofos, obrigado, então, vejam só, a estátua está aí, está aqui, segundo império, greco-macedônio, terceiro império, não é? Nós vamos ver aqui, o greco-macedônio, desculpem, depois, o romano, e, a estátua está lá de pé, só que na visão, é uma estátua, bem feita, a figura do homem, mas o pé, que estava o problema, mistura de barro, com ferro, o ocidente, não vai se juntar, nunca com o oriente, a política, o mundo está dividido, barro e ferro, acabou, então, os que estão a favor, do barro, estão confiados, em que? E os que estão, ferro, mas, estão no chão, aí um pouco, vem tudo, para o chão, e na visão, uma pedra, que é lançada, sem mãos, ela bate na estátua, e, derruba a estátua, é quem está, confiado nos governos, quem está, confiado na liderança, humana, há grandes líderes, grandes talvez, você tem, por exemplo, o Dada Rússia, vou citar o nome até dele, o Putin, tem aquelas dificuldades todas, mas quer fazer, aumentar o quintal dele, mas é um grande líder, você pegou o acidente, cadê os líderes, do acidente? tudo corre, atrás um do outro, troca o dólar para cá, troca o dólar para cá, não sei o quê, aquele negócio todo, tudo com medo, tudo com medo, ninguém assume nada, você está confiado em líder, é isso que nós estamos vendo, hoje, a nossa grande preocupação, como igreja, é confiar no Senhor, a vinda dele está próxima, o que nós estamos vendo, é isso aí, vamos ficar desesperados, não há nada disso, por isso que a trombeta, é trombeta e festas, enquanto toca a trombeta, para o problema lá, nós temos que sair fora dele, não é isso? e quando nós vemos que a trombeta está sendo tocada, a festa para a igreja estar se aproximando, é tudo nossa esperança, vamos esperar em quem? sim, vamos ajudar os governos, vamos ajudar a natureza, está se acabando, mas temos que fazer tudo o que for possível, porque essa é a terra, que o Senhor deu para o homem, mas ele deu uma outra terra, que é a eternidade, mas eu vou voltar aqui, vou deixar a estátua de Daniel, para dizer o seguinte, que esse governo, que domina até hoje, quando se fala, império romano, inclui, o tempo que nós estamos vivendo, os resultados, de tudo aquilo, porque ele pegou, tudo o que tinha, dos outros impérios, e jogou no império romano, o império romano, se tornou, então, uma mentalidade, uma cultura, e essa mentalidade, e essa cultura, política, religião, religiosa, é o que domina, o mundo, hoje, sem dúvida nenhuma, não temos nada, contra, o que eles fazem, o que eles pensam, o que as mentes pensam, mas uma coisa, tem que ficar bem clara, o mundo está dividido, ele está dividido, ele está dividido, por um grupo, de rebeldia, e a pior rebeldia, está na religião, porquê? nós vamos ver porquê, o pastor, que nos antecedeu, disse, bom, a religião, abandonou, nós, né, alguns, o Pentecostes, que foi, a descida do Espírito Santo, para governar, a igreja, espiritualmente, você não quer o Espírito Santo, o Gomes vai dirigir, está dando certo, não está, sabe porquê? as igrejas estão se fechando, virando lupanares, lugar de farra, o povo abandonou os tempos, daqui a pouco, vou mostrar aqui, que os jornais, estão dizendo, os jornalistas aí, vocês vão mostrar a culpa neles, então vejam, o poder que está atrás, da estátua, ele está na vez dele, está esperando, porque ele está dominando, a religião também, ele está, ele está dominando, uma mentalidade, hoje o mundo diz assim, está na esquerda, está na direita, isso para nós não interessa, a igreja fiel, ela está em qualquer lugar, onde está, a vontade de Deus, para ela, o tempo que, de espera dela, e diz o texto, bíblico, quando as coisas, estiveram acontecendo, aqui embaixo, olha para cima, porque a vossa redenção, está próxima, as coisas estão difíceis, então, se tua alma, alegre, está, canta aleluia, se problemas, estão em volta, canta aleluia, e, nós vamos, vencendo desse jeito, a nossa palavra, aqui, é uma palavra, de esperança, é uma palavra, de estímulo, é aquilo que nós, desejamos para todos, os nossos irmãos, amigos, seja quem for, estamos falando, para o mundo, para, não para que, eu acho, eu penso, não, não, você vai dizer, isso que nós estamos, dizendo aqui, se você concordar, vai dizer, para ajudar os outros, o mundo está, desesperado, desequilibrado, tonto, porque, uma minoria, muda tudo, ativista, isso aqui é meia dúzia, todo mundo fica com medo, do ativista, o político tem medo, do ativista, o governo tem medo, a imprensa tem medo, a imprensa não, é, mas veja só, são os únicos, não tem medo, porque gostam dos ativistas, para poder publicar, furo de reportagem, é com ativista mesmo, então, veja lá, a situação, do mundo, é essa, não sabe, para onde vai, eu quero mostrar, hoje aqui, antes de, falar, sobre o assunto, que vai ser breve, sobre o salmo, que nós, vamos ler ainda, nem, eu não entrei no texto, não, mas tem almoço, garanto que, as pessoas, não vão sair daqui, decepcionadas, então, nós temos um tempo aqui, de televisão, se não me engano, e já venceu, não é? Eu tenho, não, mas não vou assacrar, se nós não vamos aqui, não, então, vamos lá, então, o poder que está na estátua, é o mesmo, que está descrito na Bíblia, dos impérios, porque tem, que cumprir, um objetivo, que é o quê? É o domínio das nações, que será, o último juízo, é sobre o governo humano, o penúltimo, é sobre a carne, que nós vamos falar agora, e o segundo, o último, é sobre o governo humano, porque Jesus, que vai estabelecer, o milênio, e ele vai, atender, o homem, na sua, dificuldade, porque, o homem, não aceita o governo, nenhum, nenhum, pode fazer o que quiser, ele não aceita, nenhum governo, passageiramente, evidentemente, que estamos falando, certos locais, existem, não é, uma diferença, mas, com relação, ao mundo, que está aí, essa é a realidade, vamos aqui, então, o segundo aspecto, que é o religioso, e, político, e social, dos nossos dias, vamos lá, então, nós vamos para a Bíblia, nós não temos nada, que está inventando coisa aqui, o livro de Apocalipse, ele descreve, os sete períodos, da igreja, históricos e proféticos, começa com Éfeso, quando foi a igreja primitiva, e veio, a reforma religiosa, do século XVI, tudo é, um projeto, profético, histórico, e profético, sabe qual é, a última igreja, sabe qual é a igreja, o período, que nós estamos nela, é da última igreja, então, é a igreja chamada de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, é, primeiramente, ela traz um aspecto, político, social, e ele é profético, então, a palavra Laodiceia, vem de duas palavras, no grego, Laos, que quer dizer povo, e de Caius, que quer dizer, justiça, então, o mundo hoje, é o mundo, da justiça, do povo, quer dizer, o povo, é quem faz justiça, quem faz justiça, ele muda tudo, não são, não são as leis, não são, os, as câmeras, câmeras, mas, é o povo, e no meio desse povo, tem um povo doido, e o doido, ele grita aqui, todo mundo fica calado, os bons, na comuna, está todo mundo concordando, com os doidos, é, não, eu acho que ele tem razão, que ele repete aquilo, ele vai repetindo, e doido é para isso mesmo, e tem em todo canto, no nosso meio, tem também, toda família tem um doido, aí a pessoa diz, não, a minha família não tem, porque você é quem é o doido, então, eu vejo aqui, tem, tem sempre um, todo mundo sabe disso, mas, meus irmãos, está aqui, primeiro, é o aspecto político, Laos, então, os direitos trabalhistas, que vieram, não é, eu fui, o Getúlio Vargas, aqui para o Brasil, para o mundo inteiro, então, o trabalhismo veio, é um direito político, muito bom, mas, foi uma descoberta, não é, mas hoje, não se trata, de direitos, simplesmente, gerais, comuns, é o direito de um, um grupinho aqui, ou o direito aqui, impõe em cima dos outros, porque é o ativismo, não é, é uma forma de, não somos contra os ativistas, nós somos contra, aquilo que vem de encontro, aquilo que nós queremos, somente isso, nada mais, a forma como eles vão agir, como eles vão fazer, é o direito, faz parte, nós estamos alegres, com os ativistas, e com o mundo, que aí está, sabe porquê? Que eles estão dizendo, doideiras necessárias, para mostrar, que o mundo está doido mesmo, você fazer a diferença, senão você não vai fazer, não é verdade? Vamos lá, no aspecto religioso, qual a dificuldade, que, que, que o apocalipse, está mostrando assim, há uma igreja, agora falando mal, dos maus crentes, não é, alguns estão aqui, quem sabe eu também, mas, deixa eu ver, porque, você diz que é rica, está enriquecida, está lá, no livro de, Láudiceia, estou enriquecido, de nada, tenho falta, e vem a palavra, profética, não sabe, esquece um desgraçado, aí olha lá, a mão, desgraçado, é a situação, da doutrina, sem graça, miserável, é a situação, do doutor, ali, a doutrina dele, não diz nada, ele não tem nada, para dizer para ninguém, é só bobagem, só tolice, mandando fazer as coisas, mas ele mesmo não faz, pobre, cego, cego é o profeta, está ali, em verde, nu, um evangélico, não muda a vida de ninguém, um cristianismo, não muda a vida de ninguém, agora, agora vamos fazer, uma meia culpa aqui, se você pega, outros grupos religiosos, a imposição, que é feita, moral, é um negócio, que para nós, não cabe, botar, uma mulher, botar uma mulher, botar uma burca, para ficar só, com dois olhos, daqui, eu acho que já tinha, 99%, com toda a benção, esse é o cristianismo, entendeu? Nós estamos falando daquilo que é nosso aqui, um negócio aqui, não tem? E dizer o quê? O que é que o cristianismo está fazendo? Está discutindo, as religiões estão discutindo, com o consenso, naquilo que é sensual, então tem uma outra religião, combatendo o cristianismo, e vai ganhar, está ganhando, os tempos estão sendo destruídos, vendidos, o povo foi embora, eles vão fazer parte, de um grande batalhão, tudo se preparando, e eu vou passar daqui a pouco, para terminar, então, a rebelião do mundo, sabe contra quem é? Contra Deus, a religião hoje, a rebelião do mundo, é o mundo contra Deus, mas sabe porquê? Porque desde o começo, Adão e Eva, eles se rebelaram, não, eu não quero Deus na minha vida, vocês vão ver, no texto nós vamos ver, no Salmo, um homem que não quer Deus, na vida dele, rico sou, estou enriquecido, é a religião, eu não preciso de nada, e assim, e não sabe, esquece um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, e eu vou mostrar aqui, que para a religião, para esse tipo de religião, os resultados, não são bons, porque há um juízo, eu vou, sair daqui da linha, e eu peço desculpa, para os nossos, tradutores, eles receberam também, e vejam só, o resultado, da rejeição, e da rebelião, a essa igreja infiel, da qual, muitos aqui fazem parte, posso até eu, o que eu não gostaria, mas, a infidelidade, Deus não aceita, querem ver, no Apocalipse, vamos para o Apocalipse, cadê, você tem os textos, aí ô garoto, é só falar, então vou lá, primeiro, vamos ler primeiro, o que está na cabeça, lá, a igreja, do cristianismo, eu vou ler, eu mesmo, estou, 92 anos, não estou mais, com a cabeça boa, a igreja, do cristianismo, infiel, tem sofrido, sinais, de decadência, olha aqui, profetizados, aqui no livro, do Apocalipse, como um juízo, de Deus, a mesma, rejeição, que Deus, está tendo, a essa religião, e essa religião, está tendo, pelo homem a mesma, Israel teve também, e está até hoje, a briga está, o mundo inteiro, contra Israel, sabe porquê? porque ele se rebelou, contra o Messias, e há um mundo, rebelde, contra Jesus, contra a salvação, contra a vida eterna, o homem está voltado, para esse tempo aqui, está certo, nós estamos contra, nós estamos dizendo, que isso, é um contraste, do projeto de Deus, vamos ver só, no Apocalipse, agora os irmãos, vão me ajudar, Apocalipse 18, 4, uma ordem, profética de Deus, para os seus fiéis, vamos lá, começou pelo fim, vamos ler comigo, e ouvir, a voz, o céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não, sejas participantes, dos seus pecados, e para que não, todas as suas, o que nós estamos vendo, o material, vai desaparecer, e a luta, está em todos os lugares, todas as religiões, para não perder o material, mas vai perder, querem ver? Apocalipse, 18, 16, quanto aos bens materiais, serão consumidos, vamos lá, o texto, pode ler comigo, e dizendo, ai, ai, daquela, grande cidade, que estava, vestida de linho fino, linho fino, ela estava vestida, de dizer que ela, santa, dizer que ela, tem o Espírito Santo, é vestimento só, ela estava vestida, uma igreja aqui, que estava vestida, que parece, de Deus, que parece, santa, que parece o Espírito Santo, mas aqui, pode ler, vamos continuar, desculpem, de púrpura, de escarlata, púrpura, fala da realeza, de Deus, fala escarlata, fala do sangue, de Jesus, foi derramado, essa igreja, que para ele, é infiel, veja aqui, devia ser fiel, mas está dizendo, vê o resultado, pode ler, e adornada, com ouro, ouro poder, pedras preciosas, e pérolas, porque numa hora, pérolas são muitos salvadores, tantas riquezas, e só tem um salvador, as riquezas, vão ser destruídas, elas já começaram, pedreiro, um templo aqui, é pedreiro de outro lado, paga uma indenização aqui, paga outra lá, paga o seguinte, aqui, quem tiver confiado, em bens materiais, para a vida eterna, acumule, você tem uma casinha, compre outra, o governo está dando, muitas ofertas, aí, faça tudo que você puder, um carrinho novo, elétrico, isso é bom, dois, três, não faz diferença, o problema, isso é o quê? Se as vossas riquezas, aumentam, não põe o coração nelas, não põe o coração, está tudo bem, mas, nós precisamos, é de vida eterna, porque essa aqui, vai acabar, e a preocupação de Deus, e mostrar, que a obra dele, é do Espírito, que não é, para trazer, para fazer confronto, com a religião, e, diz assim, e é por isso, que o nome do Senhor, é blasfemado, entre as pessoas, sabe por quê? Porque tem uma religião, fraca, um cristianismo, frágil, um cristianismo, que não tem mais mensagem, um cristianismo, que não tem nada para dizer, um cristianismo, que não alimenta, a alma, é dar serviço, para as pessoas, então, é um cristianismo, que alimenta, seus líderes, só, e nem, quando diz assim, seus líderes, não é uma generalização, é aqueles que querem viver, disso aí, meus amados, vamos, vamos aqui ainda, é, essa religião, que é, uma rebelião, contra Deus, e o mundo, está contra Deus, por causa da religião, porque os donos da religião, dizem que são eles os donos, mas, quando eles erram, eles botam a culpa em Deus, e esse é o grande problema, nós não podemos, nos iludir com isso, o que é natural, vamos aqui, 17, 13, essa união, com o mundo daqui, aqui, estes comigo, tem, o mesmo intento, entregarão, seu filho, a unidade, a paz, 1 minuto e meio, ou 15, 15, pronto, vamos o 4 aqui, o Senhor, tem uma contenda, vamos ler, Osés 4, 1, comigo, ouvi, a palavra, do Senhor, vós, filhos de Israel, é genérico, porque o Senhor, tem uma contenda, com os habitantes, da terra, porque, não há verdade, nem, nem, conhecimento, de Deus, na terra, nós somos responsáveis, por isso, conhecimento de Deus, a religião, ela não está preocupada, com o conhecimento de Deus, ela está preocupada, com o conhecimento dela, a nossa religião, boa, é a melhor do mundo, bobagem, polícia, vamos lá, vamos a última aqui, e tem uma porção, para a guerra, Apocalipse, 11, 15, vamos, e tocou, o sétimo anjo, a sua trombeta, e ouve no céu, grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo, vieram, a ser de nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará, para todos sempre, então, vai ter uma batalha mesmo, não tem jeito, a pergunta nossa, é a seguinte, vai ter? a pergunta das trombetas, tem, vai ter sim, quando? a previsão não é nossa, nós estamos vendo, o mundo todo preparado, vários, não é, não é, não é a região tal, não, a mente, de revolta, está no mundo inteiro, não está só com o grupo, que está lá, perto da, aquela região da Persia, não, que profeticamente, são, é Gog, Magog, Mezek, Tubolsky, não é, Put, Lúdde, então, aquelas regiões, todas, confederadas, para botar um grande exército, ah, vamos ver, você tem um negócio aí, do apocalipse aí, todo mundo fala hoje, Marmar, Gedon, aí, é para dar um exército, fazer uma grande batalha, e o Senhor, tem o desafio do Senhor, os irmãos vão ver, como é, que é o desafio do Senhor, diz assim, aquele que se opõe, e se exalta, acima de tudo, que se chama Deus, e de objeto de adoração, é o Deus deste século, há um Deus, o Deus deste século, o mesmo que está atrás da estátua, é o mesmo que está dirigindo tudo, porque ele quer, o governo mundial, para ele, e ele sabe, que o homem morre, e vai passar, e ele fica com, os resultados, para o governo, e o mundo todo, já pensa, em ter, um único governo, não sou contra, quero dizer aqui, eu sou a favor de tudo, toda doideira, está aí, que eu quero, ainda ver se, consigo, chegar em Vila Velha amanhã, vivo, também, já estou no lucro, aí, bom, o ímpio, nega a Deus, e se corrompe, vai lá o salmo aqui, salmo 3, não é? salmo, 53, 1, disse o Nécio, o doido, é o que tem de sobra por aí, no seu coração, não há Deus, não só são os dois, que falam isso não, tem pessoas muito, cultas, preparadas, que o doido aqui, não é o sentido, desequilíbrio mental, é o doido, aquele que se levanta, contra um Deus, todo poderoso, e ele não é nada, ele vai morrer, ele vai passar, mas ele acha, que vai durar, toda a vida, com a doideira dele, está aqui, não, assim, mas os quais, o Deus deste século, cegou os entendimentos, as pessoas estão cegas, porque o Deus do século, está mandando tudo, está por trás de tudo, ele cegou, chega, já botaram aqui, 15 minutos agora, tem 10 só, mas eu vou, atender as recomendações, nós estamos aqui, com a televisão, a nossa disposição, que é um grande, um grande, benefício, agradecemos a, a essa colaboração, mas vamos aqui, se você pegar, os textos bíblicos, então você vai ver, o Kairos, aquilo que está sendo, acontecendo, está na Bíblia, aí ele já está se cuidando de quê? Um monte de bobagem, ah, tolice, nada, nada, não tem nada para dizer, eu acho que vou parar aqui, mas haverá uma grande guerra, vamos abrir a Bíblia, que agora sim, agora vamos tratar da guerra, Zacarias 14, 2, vamos ler, bota lá, porque eu, ajuntarei, todas as nações, para a peleja, contra Jerusalém, é o senhor, que vai querer, isso aí, nós não vamos defender Jerusalém, nem vamos contra Jerusalém, nem a favor, de quem está a favor de Jerusalém, a Jerusalém pertence a ele, porque o mundo vai para lá, e tudo está caminhando, é para isso mesmo, é Jerusalém, aí você pergunta, Jerusalém, o que que tem Jerusalém? Não, é igual a New York, Washington, Brasília, Cariacica, não, Jerusalém, prefeito aí, não, Jerusalém, não, é o projeto, de Cristo, no seu governo milenar, ele vai se assentar, é bíblico, é profético, ele vai se assentar, no trono, em Jerusalém, porque ele é o Messias, isso é o projeto de Deus, não tem nada a ver, contra muçulmanos, contra árabes, que o povo que nós respeitamos, e eles vão entender, isso, que seja, por bem, ou que seja, por mal, mas eles vão entender, como o mundo inteiro, então, há um mundo dividido, está dividido, não tem mais jeito, está na cabeça aqui, de todo mundo, nós tivemos um caso aqui, de uma igreja, que estava brigando, que se o esquerdo da esquerda, se o esquerdo da direita, negócio ruim, ninguém sabe, onde é que está o problema, não sei quem está com a direita, não sei quem está com a esquerda, então, veja aqui, a igreja, nessa hora, ela tem que dar, é outra coisa, fora, de tudo isso que está aí, não estamos, voando, ninguém está de rasa aqui, saindo dos problemas, não, mas nós temos que entender, que está para vir, virar, e não vai tardar, só isso, essa é a nossa, felicidade, todos que estão aqui, vieram aqui para ouvir isso, então, diz assim, agora aqui, Ezequiel, aqui, vamos ler, 39, 4, a batalha, vai ser contra quem? Contra a carne, o mundo vai se juntar, só vamos falar aqui, carne, não tem valor nenhum aqui, quer ler? Ezequiel, pode ler, Ezequiel, quantos anos antes de Cristo, profetizou, e está no Apocalipse também, para a igreja, aqui, vamos lá, o que é que diz Ezequiel? Onde foi? A queda da carne, vai ser aonde? 39, 4, nos montes, de Israel, cairás, tu, e todas as tuas tropas, e os povos, que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves, de toda a asa, e os animais, do campo, te darei, por passo, esse é o banquete de Deus, o banquete de Jesus, é o arrebatamento da igreja, ou de Deus, não, é juízo sobre a carne, ele vai mostrar, que carne para nada aproveita, vamos lá, é pena, que eu estou comendo a minha carne, mas o que é que eu vou fazer? Zacarias, 14, 12, vamos lá, vamos ver a praga, com que ele vai ferir os exércitos, nesse dia, interessem seus irmãos, saber isso, interessa, se não interessar, levante a mão, que eu vou em frente, não, todo mundo está aí, curioso, vamos lá, então, Zacarias, 14, 12, vamos ler, e essa, será a praga, com que o Senhor, ferirá, a todos os povos, que guerrearam, contra Jerusalém, a sua carne, será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão, os olhos, das suas órbitas, e lhes apodrecerá, a língua, na sua boca, em João, Evangelho de João, diz assim, não meis o mundo, nem que há, o que há no mundo, porque, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, que a língua, não são do Pai, ele vai condenar a carne, nessa grande batalha, ele vai mostrar, que carne para nada aproveita, e assim, traz os tribunos, os que falam bem, aí, traz aí, traz a ordem dos advogados, traz todo mundo aqui, para vir, debater comigo bem, é o juízo de Deus, ele não quer isso, para o mundo, mas o mundo, está em confronto, está se preparando para isso, vocês acompanhem, vamos acompanhar, aquilo que está sendo dito aqui, vocês acompanhem, é profético, não há novidade, não há coisa que estão trazendo, ah, vamos ver, você pega lá, é, a praga, não, dá para você colocar, sobre o Armagedon, você tem, aí, não, aqui, todo mundo fala, porque para ter o Armagedon, assim, vai ter, vai ter, o local, aí, cadê, tirou, meus irmãos, porque tanta reação do mundo, a religião, distanciamento do Pentecostes, seus ministérios do corpo, seus mistérios do corpo, que é o sangue, que é a palavra, ele não tem um mistério, não sabe os segredos que estão ali, o profético, que é fundamento, vamos lá, olha aqui, eles vão se juntar ali, são esses termos, que vocês estão vendo ali, Gômea, Magog, Tugarma, Tubal, 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 que é uma região, que vem lá da Ruscute, Líbia, Pute, tudo isso aí, tudo isso aí, vai se reunir, para essa batalha, pode passar o local da batalha, lá, os montes de Israel, vem cá, e Deus, o nosso Deus, não é o Deus, de vingança, mas Ele tem juízos, Ele tem juízo, sobre a igreja infiel, Ele tem juízo, sobre a igreja fiel, Ele tem juízo, sobre aqueles que se levantam, contra Ele, porque não é, o homem em si, é a mente, dominada, vamos lá, cadê? Não, não estou perguntando isso, estou pedindo para passar aqui, está procurando ainda, e estou frito, bom, vamos aqui, vamos terminar então, o seguinte, não deu para as manchetes, só, que pena, vamos botar 11 anos aqui, vamos lá, vamos botar as pequenas, quantos minutos, ele tem 5 minutos, e não dá não, vou deixar as manchetes, para os jornalistas depois, está aqui, hein? Já, já, diminuiu para 2,5, então, não quero mais que eu pregue, está bom? Ficou ruim, não é? O que eu falei, não é? É, sim, olha aqui, o salvo, 2, salvo, é um dos, é, o salvo, livro da Bíblia, foi profetizado, 3 mil anos, antes de Jesus, sabe o que é que ele diz? Vamos ler, vamos ao salvo, que é o momento hoje, é uma pergunta, vamos às perguntas, que estão no salvo, porquê? Aqui, pode parar aqui, porquê se amotinam agentes? O mundo está amotinado, a palavra amotina, ela tem no hebraico, na sua origem, ragaz, quer dizer, multidões, enfurecidas, que tramam uma ação, dos ímpios contra os justos, está pronta a batalha, está prontos os dois lados da batalha, o salmista, observe, e assim, porquê imaginam, imaginar ali, a palavra no hebraico, é, ragaz, ela está falando, a respeito do homem, do comportamento animal do homem, nesse, evento, onde ele vai se unir, e sabe o que que é? É como um animal, o grupo, age, a mente como animal, e as palavras, a tradição, a tradição do hebraico é, rugindo, rosnando, com ira, como feras enfurecidas, maquinando tudo com prazer, mata um, mata o outro, passou na frente, e tal, então, esse é o exército, que está pronto, para tirar Deus, do governo do homem, e o homem, aceita, ou não, e má comunar, é, toma um conselho juntos, pode brigar um com o outro lá, é negócio de família mesmo, você brigou com um camarada da família aqui, daqui a pouco, eles estão tudo, desunidos aqui, une toda a família, porque você brigou com um, e junta todo mundo, é isso mesmo, vamos lá, nós estamos chegando ao final, e o salmo, o salmo, as três, os dois primeiros versículos, são essas três perguntas, por que, se amotinam a gente, por que os povos, imaginam coisas vãs, e os príncipes do mundo, se macomunam, contra Deus, e contra o seu ungido, está no Velho Testamento, mas é ungido, é Jesus, contra o Evangelho, a verdade do Evangelho, o mundo não quer, então, essa disposição, do homem, está, e os resultados estão ali, a igreja infiel, está ali, derrubada, destruída, acabada, pode continuar passando, para encerrarmos aqui, eu espero, o que os irmãos, tem entendido, mas o homem, nessa hora, ele tem, a palavra de Deus, aqui, eles dizem o texto, vamos ao, ao versículo ainda, seguinte, que está falando, a respeito, dessa, situação, que o mundo está pronto, amotinado, isso aí está, ó, quem quiser ouvir, o que está sendo dito, ouça, quem não quiser, não precisa ouvir, mas, guardem isso, o mundo está amotinado, e, o texto, bíblico, que segue aqui, eu não sei, se, alguém, podia me ajudar, aqui no salmo, leu o salmo, vem Jesus, faz alguma coisa, salmo 2, leu o salmo 2, vai, só, leu o primeiro versículo, mas, leu direito, olha o tempo, salmo 2, porque se amotinam, as gentes, e os povos, imaginam coisas vãs, os reis da terra, se levam, os reis da terra, o governo, o mundo, e os príncipes, se mancomunam, contra o Senhor, contra o Senhor, e contra o Senhor, agora diz aqui, fala, falamos que, estão de acordo com isso, dizendo, rompamos as suas ataduras, e sacudamos, não tem ligação com Deus, rompamos as ataduras com Ele, diz o outro, aquele que habita nos céus, se rirá deles, se rirá deles, você não quer, mas Deus, vai se rir, Ele que está dizendo, sou eu, pode continuar, então lhes falará, na sua ira, e no seu furor, os confundirá, eu porém, ungio o meu rei, sobre o meu santo monte de Sião, qual o último, o penúltimo versículo, penúltimo, é o último, servi ao Senhor, com temor, e alegrai-vos com tremor, esse é o aviso para todos, serve a Deus, com amor e com tremor, com temor e com tremor, faça isso, outro, beijai o filho, beijai o filho, para que se não ire, impereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, Ele diz assim, beija meu filho, tudo que eu tenho, eu dei o meu filho, Ele quer sentir, quer que você beija Jesus, quer que você tenha comunhão com Ele, quer que você viva, na dependência dEle, e você, Ele diz assim, é como, foi no caso lá de Jacó, com Isaac, Isaac estava morrendo, chamou Jacó, queria abençoar Jacó, chamou, dizendo, Jacó, beija-me filho meu, e depois ele diz assim, o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, o homem, que vai beijar a Jesus, ele tem que ter o cheiro do Espírito Santo, se não tiver, alegria do Espírito Santo, no seu coração, o cheiro, o perfume da comunhão, pode ir embora, que Deus abençoe a todos, Glória a Jesus, o mundo, está em rebelião, nós não, a paz do Senhor. Amém. 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 Vai ficar no quadro depois. Pode encerrar orando e a bênção apostólica. Amém. Nós vamos então encerrar. Estamos transmitindo pela Rede TV, que inclusive continuou a transmissão. Agradecemos. E através das nossas multiplataformas. E agora vamos encerrar com uma oração de glorificação pelo pastor Ronildo Scherer, que é o responsável pela igreja que está na Maranata, nos Estados Unidos. E logo após, a bênção apostólica com o pastor Alexandre Gueiros, que é vice-presidente da nossa instituição. Oramos. Bendizemos, Senhor, o Teu santo nome, por essa festa espiritual. Bendizemos a Ti, ó Deus, porque a Tua presença é real aqui neste lugar. Porque nós sabemos, ó Deus, que Tu estará operando nos corações que aqui estão, ouvindo a Tua palavra. Bendizemos a Ti, ó Deus, por esse chamado maravilhoso. Para levarmos, ó Deus, a Tua palavra. A oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E rogamos que o amor de nosso Deus e Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Os irmãos gostam de se assentar. Nós informamos com relação aqui ao programa. Haverá uma refeição para aqueles que estão inscritos, não é? Como de costume, todos já sabem. E haverá também um local especial para os nossos convidados, para que eles conversem, sejam à vontade. A imprensa, também está aí, presente a quem agradecemos. E a todo o povo de Deus, aqui, fora do Brasil. No Brasil e fora do Brasil, no todo exterior. A paz do Senhor a todos. Estamos à disposição, os nossos visitantes. Nós temos um grupo de pastores ali, que está ávido para ajudar os irmãos, para orar pelos irmãos. E eles não vão sair daqui, porque eu não vou deixar. Passou? Corre. Dessa vez não vão correr. Se tiver alguém que precisar, venha ali, orar pela sua vida. Deus tem uma bênção para o seu coração. Independente disso, o agradecimento a todos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos.